Quando a chuva me molhar Pelas ruas vou andar Estarei pensando nela Estarei pensando nela A certeza que ficou Eu estou pensando nela Eu estou pensando nela Eu estou pensando nela Eu vivo só pensando nela Penso em tudo que passou A certeza que ficou Eu estou pensando nela Eu estou pensando nela Eu estou pensando nela Eu vivo só pensando nela Eu vivo só pensando nela Pensando nela Eu estou pensando nela Eu estou pensando nela Quando a chuva me molhar Eu vou ficar pensando nela Oh, pensando nela Eu vou ficar pensando nela Eu vou ficar pensando nela